Estamos de volta e agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amará com você. Obrigado, Marcinha. Tem jacaré para todo lado. Ainda nessa edição você vai ver a situação de Parintins em uma comunidade rural. Segundo ataque de jacaré. O jacaré surpreendeu o pescador dentro da canoa e em Nova Olinda do Norte não é diferente. Esse aqui é o pescador de Parintins que foi ferido nas costas com uma abocanhada de jacaré a sul. Não é brincadeira. A situação está séria em várias comunidades. Não é só em Parintins. Lá em Nova Olinda do Norte também o repórter Jackson Salva Terra vai mostrar para a gente que com a baixa do rio o jacaré se concentra e traz um risco enorme de ataques em várias comunidades. E se eu for aqui no Careiro da Vázia, ali no Lago dos Reis, meu amigo, o negócio é mais complicado ainda. Então, fico me perguntando se já não está na hora do Ibama autorizar o manejo do jacaré. Está na hora de manejar a espécie. Já tem jacaré demais e isso acaba causando uma série de riscos à população. Márcia Lasmar, a gente muda de assunto por um bom motivo. Muda de assunto, Amaral. A gente está aqui com a Daniele, que é lá do bairro de Flores. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E que levou, descobriu o Segredo do Coffee, vai levar o celular. Ganhou no dia 1º de janeiro. Quero deixar aqui meu protesto, minha indignação. Porque quando eu estou aqui no Segredo do Coffee, ninguém me dá dica fácil desse jeito. Só lamenta. Só lamenta, né? Estou só te mojando, viu? Daniele, qual foi o número? Dois. Não, digita você. Vai lá. Vou te dar essa honra. É, dois, seis. 2016, né? Aí a pessoa pega o outro, dá a dica, porque o Ivan diz para ele o número, para mim ninguém diz. Virada do ano. Eu disse o seguinte, é fácil. Eu disse, é fácil, não disse virada, não falei. Eu disse, é fácil. Foi ou não foi, Daniele? Foi. É. Estou ainda tão indignada, assim mesmo. Está aqui o celular, Daniele. Obrigada. Parabéns, o smartphone show de bola. Já tem smartphone? Fala com o microfone aqui pertinho. Não, não tenho, hein? Não tem? Então, o telefone é aquele que não tem, não passa mensagem, não tem internet. É aquele bem fraco mesmo. É um pebinho. É, um pebinho. É um pebinho. Agora está com o smartphone, com oferecimento da Bruno Celular, que oferece sempre esses telefones aqui. Daniele, seja bem-vinda ao WhatsApp, a essa ferramenta, que eu vou te contar. Ela é insubstituível, viu, Daniele? Tu vai até economizar dinheiro com a tua conta telefônica, não é nem para você colocar muito caro, muito crédito, não. Ah, tá certo. É pré-pago ou pós-pago? Deixa para lá, não precisa me responder, não. Eu estou querendo saber demais. Deixa para lá. Faz como o nosso querido Ivan Nascimento, que tem um smartphone e traz só de vez em quando aqui para a redação, né? Ou quando ele quer ver televisão, mais ou menos assim. Obrigada, viu, Daniele, por ter participado. Daniele, manda, não vai embora agora, não. Manda aquele alô para todo mundo que está em casa, que está te acompanhando, assistindo aqui no programa agora, para todo mundo que está lá em Flores, acompanhando a Daniele, toda a família. Diz o nome do pessoal, que o pessoal gosta. Para minha mãe, Maria, meu irmão Júnior, a dona Marli do Petrópolis, o Beto do Petrópolis. Vamos mandar um beijo para o seu esporte. O Beto do Petrópolis é o Beto? É o Betinho. É o Betinho? É. Aquele lá? Quem é esse Betinho? É. O Betinho, o namorado dela. Ah, é? Não. Não! Tá demais você hoje, olha. Você eu vou te falar, viu? Hummm... Um beijo, um beijinho. Coração explode para todo mundo, até para o Betinho, que não é o namorado. Obrigada, viu, Daniele. Obrigada, Daniele. Fica aqui, fica aqui. Obrigada, obrigado a você que liga, participa do programa agora, inclusive do Segredo do Cofre. A gente muda de assunto para falar sobre os ataques de jacaré, que não estão nada fáceis. Aí você pergunta, mas como assim, Amaral? Não estão nada fáceis? Tem ataque de jacaré fácil? Realmente, né? Eu nunca fui atacado por um jacaré, então não dá nem para eu responder isso para você. Mas eu digo o seguinte, é que o pescador hoje acaba convivendo com o risco de ataque iminente. Uma comunidade de parintins, uma comunidade rural, que o Tadeu de Souza vai já trazer para a gente nas informações, é o segundo ataque em pouco tempo. E desta vez, o jacaré entrou pela popa da canoa, surpreendeu o pescador, não é história de pescador, foi isso que aconteceu mesmo, mordeu o pescador nas costas. É um caso sério. O Tadeu explica como é que está a situação de saúde desse pescador, que por pouco escapou 11h57 na tela do agora. Foi encaminhado agora há pouco para a unidade prisional de Parintins, Gilson Pereira Rodrigues, 22 anos. Armado de uma faca, ele tentou matar Ian Crisma. Desferiu duas facadas. Uma delas acertou a vítima, que está em estado grave no Hospital Regional Jofre Coen. Ian deverá ser transferido para Manaus. O delegado Reinaldo Figueira falou dessa ocorrência. Ele está estável, porém, inspirando grande cuidado, porque possivelmente ele vai ser transferido para Manaus em razão da circunstância, que pode evoluir ou pode involuir, né, vindo até a óbito dessa pessoa, por causa de uma camisa. Uma outra informação de Parintins continua grave. O estado de saúde do jovem Renato Almeida Farias. Ele foi atacado por um jacaré na zona rural do município. Muito bem. Tadeu de Souza tem até a informação mais completa, né, diretor? Naquele outro stand-up dele seria até melhor a gente trazer, porque o estado realmente é grave, o estado de saúde. E teve parte das costas dilacerada, como a gente observa aqui nas imagens, meu amigo. A imagem é forte, por isso a gente embaçou. Não é a sua vista. Você não está que nem eu, com a vista embaçada. Isso aqui é de propósito, porque realmente o ferimento é grave. E foi causado por uma abocanhada de jacaré. E o problema não é só nessa comunidade rural de Parintins, onde este é o segundo ataque em pouco tempo, mas principalmente a maneira como este pescador foi atacado. Segundo Tadeu de Souza me informou, o pescador estava na proa da canoa, o jacaré entrou pela popa. Entrou na canoa. O jacaré entrou na canoa. Quando ele se surpreendeu, o jacaré já estava dentro da embarcação. É brincadeira não. Tadeu de Souza explica melhor aqui na tela. Coloca aí, diretor. Segue internado aqui no Hospital Regional Jofre Coen, o jovem Renato Almeida Farias. Ele tem 28 anos. Neste final de semana, sofreu um ataque de jacaré num lago conhecido como Lago Nova Olinda, pertencente à gleba de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos da sede do município. Ele retornava para sua casa quando foi atacado pelo animal. Segundo os moradores, neste mesmo local, registrou-se um outro ataque de jacaré quando a vítima perdeu um braço. Renato sofreu uma parada cardíaca no dia de ontem, mas superou a crise e continua internado. De Paritins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Estou bem, Tadeu de Souza, trazendo as informações. Essa participação do Tadeu foi gravada ontem para o Jornal em Tempo, por isso ele termina assinando para o Jornal em Tempo. E eu pedi de propósito mesmo, porque aqui fica mais explicado pelo Tadeu, onde exatamente foi esse ataque de jacaré. Isso é preocupante, porque em Nova Olinda do Norte a situação não é diferente. A população está preocupada. O nível da água abaixo, o jacaré fica confinado em um espaço bem menor. E aí aumenta ainda mais o risco desses encontros. Encontros que muitas vezes acabam sendo fatais, como o Jackson Salvaterra nos explica na reportagem. A seca do rio Curupira é visível. Aqui no porto, pequenas embarcações chegam a todo momento. O rio dá acesso a várias comunidades ribeirinhas. E nos últimos meses, a situação é essa. Embarcações com dificuldades para navegar. E a morte dos peixes também aumentou. Ele fechou a boca e também está bem baixinho mesmo, que está sem condição. Está morrendo na lama, os peixes, tucunaré, carauaçua e outros peixes. Que está morrendo. Para lá, a canoa não passa. E se o camarada querer também cair, a gente que tem a raia junto com os peixes, corre risco até de uma fera dessa ver com a gente. A água está secando, a água está esquentando. E muita quantidade de peixe está morrendo. A gente vai fazer essa viagem, vamos ter outra viagem aqui com os moradores para ver a decisão como pode fazer. Com cuidado para não encalhar, viajamos cerca de meia hora até chegar na parte mais larga do rio Curupira. Aqui a grande quantidade de peixe é tanta, que esta aruanã pulou dentro do bote. Mas esta oferta de peixe, além dos pescadores, atrai também os jacarés. E aqui neste lugar, a quantidade é tão grande que não conseguimos contar quantos tem num só lugar. Ao tentarmos nos aproximar, este grupo mergulha. Aguinaldo conta que já teve parentes atacados por jacarés e é a noite que o perigo aumenta. Já mordei meu sobrinho, meu primo e muitas das vezes a gente não pode colocar nem uma malhadeira para pegar nosso alimento que ele destrói. Se a gente andar também de noite, causa perigo. Como nós não podemos sair de noite quase, está correndo risco de vida nessa esfera. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. E acontece, né, entre nós, não é só eu não que sou prejudicado. É várias pessoas que já foram prejudicadas. De acordo com os moradores da região, os jacarés aparecem em grande quantidade devido à seca do rio. O único meio para tentar diminuir a quantidade de jacarés na região seria o manejo. Até aqui onde nós estamos, viajamos cerca de uma hora de voadeira. O Antônio é presidente da colônia dos pescadores aqui de Nova Olinda. Antônio, muito jacaré onde nós estamos, né? Pois é, meu irmão. Eu como pescador há muitos anos, desde a idade de sete anos, eu nunca tinha visto tanto jacaré quanto eu estou vendo aqui, ó. Não dá para se conferir o jacaré que tem aqui. E isso é perigo para os pescadores, né? Claro, meu irmão. Aqui se botar uma malhadeira, não tira nenhum pedaço, eles levam com tudo. E à noite, como é que é a situação? É, é como o morador daqui diz, que não tem condição de se andar à noite aqui. Porque vai ser batido no jacaré. Como ele disse que bateram um agora esses dias aqui, jacaré, quase mordia ele. Então é uma situação difícil. Se não tiver um manejo ou alguma coisa que possa diminuir o fluxo de jacaré, é que mais um tempo vai ser impossível andar aqui, principalmente de canoa. O próprio do ribeirinho, coitado, como é que vai pegar a comida dele aqui? E o pescador, como é que vai pescar? Tá certo. Pois é, Amaral. Aqui nós estamos no lago do Curupira. No meio dessas férias, olha, não dá pra conferir. É com você aí no estúdio. Ainda bem, Jackson, que você não tentou contar mesmo, que é uma coisa perigosa. Da última vez que eu tentei contar jacaré num lago chamado Manarian, lá no Alto Juruá, a situação também era bem parecida, mas tinha mais jacaré lá, Marcelo Asmar. Pra você ter ideia, a gente atravessava o lago pisando em cima das cabeças dos jacarés. Amaral, pelo amor de Deus, eu tô aqui impressionada, viu? Porque eu nunca tinha visto a quantidade tão grande quanto essa e tá indo aqui. Eu tô achando que tinha um joguinho de videogame que a gente tinha que atravessar pelo jacarézinho. Eu te imaginei nesse joguinho de videogame agora. E eu tava comentando com você, enquanto o Jackson Salvaterra tava falando aí, fazendo essa matéria, sobre aquele trecho ali da rua Cecília de Meireles, que fica ali entrando pela Coronel Teixeira, pra deixar da Ponta Negra, e que eu tava passando com o Robson ali na quinta-feira, quando tava indo ali sair da cidade, e vi uns três jacarés pequenininhos ali naquele lago. E é importante dizer, ali naquele garapé. E é importante dizer que aquele garapé ali transbordou, tinha umas duas semanas. Então eu me pergunto aí, porque eu não sei muito bem como é que se comporta o jacaré aí nessa área urbana, que é o nosso caso ali da Cecília de Meireles, se ele corre o risco de de repente entrar ali numa daquelas casas ali, dos condomínios que tem ali nas proximidades, porque eu fiquei assustada, viu, Amaral? E eu não acho muito difícil que uma dona de casa saia ali pra ir no quintal e dedicar esse deparo ali com um jacarézinho daquele, que eu vi ali naquele garapé ali da Cecília de Meireles. É difícil? É bem provável sim, Marcelo. É bem provável. Ainda bem que aquela espécie é o jacaretinga, né? Esse que tá nos igarapés aqui, pequenos igarapés de Manaus, é o jacaretinga. E onde tem o jacaretinga, não tem o jacaré a sul, porque um é predador do outro. Então é complicado, é uma questão mais de biologia. Mas deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Eu falei lá da brincadeira do lago, né? Claro que eu não atravessei o lago pisando em cima do jacaré. O Carlinho se abriu, né, Carlinho? Tu gosta da brincadeira. Mas a questão séria diz respeito ao manejo. Jackson colocou isso muito bem aqui na reportagem dele lá no lago do Curupira, que ele passou uma hora de voadeira. Jackson não tá muito acostumado a andar de voadeira, não. Você percebeu, né? O medo que ele tava ali não é brincadeira, não. O olhão, rapaz. Depois a gente conversa, viu, Jackson? Agora... Colete. E ele põe o colete, salva a vida, se ele cai, ele flutua, mas jacaré... Pois é. O Ivan Nascimento, o nosso diretor, tá dizendo que ele nem entrava na voadeira. Quanto mais de estar ali na beirinha do lago que nem o caboclo que tá aqui. Agora, o risco realmente existe. Existe o risco. Mas a solução é o manejo. O Ibama precisa fazer um levantamento, contar a população de jacarés em determinadas comunidades e transformar esse produto da floresta, é um produto da floresta, em renda para o ribeirinho. E isso se faz por meio do manejo. Tem que começar a fazer esse estudo, autorizar o manejo, porque do jacaré se aproveita tudo. A carne, a pele é caríssima e poderia estar gerando renda, como acontece em Mamirauá, por exemplo, lá em Tefé. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Tem dica da Marcia Lasmar, 12 e 7. Boa tarde pra você. A Maraça tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12, 8, intervalo. Rapidinho a gente volta com muito mais informação e comunidade. Cuidado com o jacaré. A gente volta já.